Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, 9 do 3 de 2021. Nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa, só que hoje vamos utilizar o nosso livro Aprender Mais. Então, toda terça vamos trabalhar o livro Aprender Mais. Certo, caso mudar, a Tiana avisa a vocês. Antes que eu comece, vamos corrigir as páginas 12, 13 e 12. Deixa eu abrir aqui o livrinho dela. Isso, onde a gente trabalhou as sílabas. Na parte que fala, Tiana, se a sílaba é monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba. Vocês lembram disso? Separação das sílabas vocês já sabem. Vocês também sabem classificar o número de sílabas. Vocês sabem dizer quando ela é monossílaba, quando ela é discílaba, quando ela é tricílaba e quando ela é policílaba. Então, é isso que vamos corrigir agora. Só para lembrar, monossílaba, Tiana, é quando tem apenas uma sílaba. Exemplo, sol. Disílaba, Tiana, quando tem duas sílabas. Exemplo, cama. Tricílaba, quando tem três sílabas. Boneca. Policílaba, tia, acima. De quatro para cima é policílaba. Certo? Então, tia, paga o quadro para a gente ganhar espaço. Tia, hoje está com esse quadro pequeno. Certo? E vamos aí, meus amores, fazer a correção na página 12. Certo? Diz assim na página 12. Sublim a palavra monossílaba. Muito fácil. Certo? E diz assim, primeiro quesito da página 12. Primeiro quesito, letra A, B, C e letrinha D. O que que pede aí no livro de vocês? Diz assim, sublim a palavra monossílaba. Na letra A temos leque, O, valho. E temos a palavra sol, Tiana. Sol. Eu já sei que é uma palavra monossílaba, porque tem apenas uma sílaba. Depois eu tenho aí, pede, né, para circular a palavra de sílaba. Menina. Não é menina. Pessoas também não. Só pode ser calor. De sílaba, duas sílabas. Cá, sílabas. Calor. Certo? Depois temos aí na letrinha ser trisílaba. Telefone. Telefone eu sei que não é. Melão. Também não. Então, a palavra que tem três sílabas é a palavra pêssego. Certo? É uma palavra trisílaba. Depois a gente tem polisílaba. Tia, você falou de quatro para cima, é em polisílaba. Então, aí, só de ver, a gente já sabe que é jabuticaba. Já jabuticaba. Certo? Fizeram muito bem. Na segunda questão, ele pede para que a gente faça a correspondência. Tia Ana está muito fácil. Então, ó, importante. Deixa eu te colocar aqui. Segunda questão. Importante. Você... Importante. Eu já sei, Tia Ana, que é poli. E aí, vocês ligam para polisílaba. Tia está colocando do lado. Para onde vocês vão ligar, mas vocês irão fazer a correspondência. Vou. Vou. Vou não separa, Tia Ana. Então, ela é o que? Monossílaba. Você já sabe. Carro. Carro. É uma palavra, Tia Ana, de sílaba. De sílaba. Você já sabe e faz a correspondência. Socorro. Socorro. Socorro, Tia Ana, é tri... Sílaba. Tri... Sílaba. Tia Ana, coloca aqui do lado para que vocês observem se vocês ligaram corretamente. Certo? Então, ó, importante. Polisílaba. Vou. Vou. Monossílaba. Carro. De sílaba. E socorro. Tricílaba. Certo? Vamos para o quesito três, Tia Ana. O quesito três. Então, Tia Ana, eu vou apagar todo o quadro e vamos para o quesito três. Certo? Vamos lá. Deixa a Tia pegar aqui. Diz assim. Coloca o número um. Se a palavra for monossílaba. Dois. Se a palavra for de sílaba. Três. Se a palavra for tricílaba. E quatro. Se for polisílaba. Então, quesito três. Deixa a Tia fazer as colunas. São três colunas de três. Certo? Já tem no livrinho de vocês. Primeira palavra tem fazer. Tia fazer duas sílabas. Seu. 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 Uma sílaba. Acabei. Três sílabas. Tá certinho de vocês. Levantamos. Três. Quatro. Turma. Duas, Tiana. Não. Não. Não separa. Só tem uma sílaba. Depois, viu. Uma sílaba. Depois, divertidão. Quatro sílabas. E virandó. Três sílabas. Certo? Ficou assim, meus amores. O de vocês, Tia. Já recebeu bastante atividade. Mesmo quem mandou, gente. Não deixa de fazer a correção. Certo? Agora, vamos para a página treze. Deixa a Tiana pagar para ganhar mais espaço. Tiana está dando o quadro. Certo? Página. Três e seto. Quesito. Quatro. Muito fácil. Diz assim. Separe as palavras trisílabas das palavras polisílabas. Então, aí tem um retângulo onde vocês irão separar na coluna quem são as palavras trisílabas e quem são, Tiana, as palavras polisílabas. Então, Tiana está aqui. P de trisílabas. Já tem um livrinho de vocês. E P de polisílabas. São três para cada coluna. Então, vamos lá. Para cada lado. Trisílabas. Trisílabas eu tenho aí primeiros. Primeiros. Certo. Depois, Tiana, eu tenho preparar. Preparar. Depois, vocês têm aí apenas. Apenas. Certo? Tia, eu não fiz na ordem. Tem problema? Não. O importante é que ela esteja de um lado correto. Certo? Depois, a gente vai para a polisílaba. Iluminada. Certo? Iluminada. Depois, desanimei. Desanimei e esticada. Certo? Olha, gente. Corrige. Vê. Mesmo que mande o V, se está tudo certinho. No quesito cinco, muito fácil. Que é, Tia? A separação das sílabas, das palavras. Então, vamos lá. Cinco tem letra A, B, C, D e letrinha E. Vamos ver? Na separação das sílabas. Vamos lá? Vamos ver a primeira palavra. Macarrão. Fácil demais. Ma-ca- Ma-ca- Rão. A gente já sabe a regrinha de dois R juntos. Na separação das sílabas, eles ficam separados. Enxurrada. En-xu-ra-ra-da. Estão corrigindo, gente. Enxurrada. Depois, mãezinha. Mãe-zinha. Mãezinha. 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 Certo? Depois de mãezinha, assunto. Assunto. A mesma regrinha, gente, vai para o S e S, Tia. Quando dois S estão juntos na separação das sílabas, eles se separam. Letrinha E. Grossura. Grô- Su- É lá. Certo, Tia. Vai dar um tempinho para vocês olharem se está tudo certinho. Vamos ler? Macarrão. En-xu-ra-da. Mãezinha. Assunto. Grossura. Certo, gente? E agora, vamos corrigir juntos o quesito 6. Ainda, Tiana, na página 13. Quesito 6. Quesito 6. Vocês conseguiram fazer? É muito legal essa charadinha. Como se fosse uma charadinha. Vocês descobriram as frases? Então, vamos ver. Quesito 6. Letra A. Que frase você formou no quesito 6? As árvores não vivem sem o sol. As árvores não vivem sem o sol. Olha, gente. Sol. O S tem que estar maiúsculo. Muito bem. E a letra B. Vocês conseguiram fazer, meus amores? O lápis, a mesa e a cadeira são de madeira. Gente, vocês observaram. Tiana está iniciando frases. Todas as frases que a gente vai iniciar. Tiana é com letra inicial maiúscula. E no final da frase ou das frases tem que existir o ponto final. Vamos para a página 14. É a continuação. Certo? Tiana vai até colocar aqui a página 14. Letrinha C diz assim. As frutas da árvore estão maduras. As frutas da árvore estão maduras. Fizeram, gente, ponto final. Palavras de Ana no início com letra maiúscula. Muito bem. Agora, na página 14. Tarefa de casa. Aí a gente vai zerar e voltar para o quesito 1. Certo? Então, Tiana irá apagar tudo. Eu sei que vocês já corrigiram. E vamos para a página. Ah, é na mesma parte da página 14. Só que agora é o quesito 1. Certo? Que diz assim. Coloque nos quadros 1 se a palavra for monossílaba, 2 se for discílaba 3. Desculpa. 2 se for discílaba 3. Se for trisílaba e 4 se for policílaba. Vocês também fizeram muito fácil essa questão. Eu tenho certeza que fizeram muito fácil. Certo? Então, primeira palavra. Fiz. Gui. Duas sílabas. Depois. Divertido. É você observar quantas vezes você abriu a boquinha. 4. Tranquila. 3. Trabalhou. 3. Pai. 1. Pescaria. Cuidado para não colocar pescaria. Não. Pescaria. Observem direitinho. 2. Depois. 1. Linha. 2. E por último. Zíper. Zíper. 2. Certo? Fácil demais. Não está? Vamos para o quesito 2. Onde ele pede para vocês separar as sílabas. E vocês irão dizer. Se a palavra é trisílaba, monossílaba, trisílaba, policílaba. Certo? Fizeram. Muitas pessoas mandaram para mim. Gente, não esqueçam de mandar as fotos. É muito importante. Porque é uma forma de diana registrar que você assistiu a aula. Que está tudo certinho. Que as atividades vocês estão realizando. Certo? Quesito 2. Ele pede para separar as sílabas. Letrinha. A. B. C. E D. Então, primeira palavrinha. Algazarra, Tiana. Algazarra é o quê? Olissílaba. Sílaba. C. 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 Algazarra é policílaba. Depois. Bilhete. Bi. Bi. T. É fácil. B. C. C. letrinha C, céu, tia, céu não separa, então, ó, ela é o que? Mono, sílaba, certo? E por último, anel, anel separa, Tiana, anel, anel é o que, gente? De sílaba, certo? Vamos lá, ó, algazarra, polisílaba, porque tem quatro ou mais de quatro, bilhete, três, trisílaba, céu, uma, monossílaba e anel de sílaba, certo? E a terceira questão, deixa a Tiana dar um queiminho aqui para apagar, vou apagar o primeiro aqui, porque eu tenho certeza que vocês já fizeram. O terceiro quesito, ele pede assinar as palavras polisílaba, então, não são todas, Tiana, não, estavam elétrico, sim, Tiana, eu barco um X, hein? elétrico, certo? Depois de elétrico, Liliana, 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 tem mais, meus amores? Desligou, não, mas conversando, é uma palavra polisílaba, conversa, falando de vocês, vocês apenas assim, certo? Feito isso, vamos agora, Tiana, trabalhar a aula de hoje, que é, Tia, o que vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar a sílaba tônica, certo? Já trabalhamos a separação das sílabas, né? Em quantos pedacinhos elas se dividem? Agora vamos trabalhar a sílaba tônica, o que seria, Tiana, a sílaba tônica? A gente já trabalhou no livro sucesso, mas Tiana vai relembrar para vocês, tá bom? Então, deixa a Tiana apagar todo o quadro e vocês irão colocar aí as páginas de classe. Deixa eu pegar o caderno, vocês irão colocar as páginas de classe 15, 16 e 17. Classe, não esquece de colocar a data de hoje, tá bom? Então, vamos trabalhar o livro nas páginas 15, 16 e 17, tá bom? Tia vai esperar vocês fazerem, escreverem, para que a gente possa começar. Pronto, meus amores, olha só. No livro tem uma leitura, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Em Tiana, eu queria explicar novamente o que seria, Tiana, a sílaba tônica e a sua classificação. Presta atenção, cuidado para não confundir a sílaba tônica. Quando eu pedi, se eu pedi na prova, classifique as sílabas, você irá dizer, se é monossílaba, discílaba, trisílaba. Mas quando Tiana disse assim, classifique a tonicidade, em que posição está a sílaba tônica. Aí é onde vai entrar a tiana oxítona, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Vamos começar com o que seria, Tiana, a sílaba tônica. No livro de vocês, na página 15, diz assim. A sílaba de uma palavra, pronunciada com mais força, recebe o nome de sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é aquela sílaba, aquele pedacinho mais forte, aquele que mais aparece na palavra. Quando eu digo assim, frutas, frutas. Ó, tem uma coisa que eu sempre digo a vocês. Para descobrir a sílaba tônica, quando ela já vem acentuada, quando ela está acentuada, você não terá dificuldade nenhuma. P-I-C-O-L-E. Se ela estiver acentuada, você não tem dificuldade nenhuma de encontrar. Eu já sei que é a sílaba tônica. Outro exemplo. Vó, vó. Então, sílaba tônica, sílaba tônica. Por que, Tiana? Eu já sei que está acentuada. Então, independente do acento, Tiana, eu, se ela vir acentuada, ela é a sílaba tônica. Certo. Como é que eu descubro, Tiana, quando não tem acento? Eu sempre digo para vocês, vocês têm que cantar a palavra ou fingir que ela está bem longe. E você irá chamar. E aquela sílaba que se destacar é a sílaba mais... Quando eu digo assim, porção. Eu já sei que é a sílaba tônica. Mas, Tiana, se a palavra não estiver acentuada, como é que eu faço? Olha, gente, eu sempre digo que tem que chamar a palavra. Se eu disser papel, papel, eu não vou descobrir, mas se eu disser papel, papel, como se ele estivesse bem distante. Olha só, quem se destacou? Papel. Então, uma dica que eu dou para vocês para descobrir a sílaba tiana, tônica, a sílaba mais forte, se não tiver acento, é chamar a palavrinha. Se ela estiver bem distante, você chama. Certo. Deixa a Tiana apagar aqui. Aí, no livro, tem alguns exemplos de vovó, frutas e óculos. Certo. Então, já está aí destacada a sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba, as palavras com mais de uma sílaba, a sílaba, com mais de uma sílaba, pode ser. Olha só. Preste atenção. Deixa eu botar três exemplos aqui. Eu vou usar papel, eu já usei. Papel. Certo? Aqui está a sílaba tônica. Olha para cá. Deixa eu usar outra palavra. A-la-bras. Deixa eu pegar outra. Código. Eu já trabalhei com vocês, eu só estou lembrando a vocês. Certo, gente? Olha assim. Vocês lembram que a Tiana falou sobre a sílaba tônica? Dependendo da posição, eu vou dizer, Tia, que ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês lembram disso? E eu sempre vou contando no ponto daqui. Conto de trás pra frente. Então, se a papel... Papel é a... Olha as posições. Pode ser última. Pode ser penúltima. As posições. E pode ser antipenúltima. Certo? Presta atenção. Se a sílaba tiana, que eu chamei, se destacou como a sílaba tônica, Se for a última, a última, ela é o quê? Oxítona. Certo? Se a sílaba tiana, que eu chamei, for a penúltima, é encostada a última, gente. Última, penúltima. Você vem de trás pra frente. Última, penúltima. Se for penúltima, tiana, ela é paroxítona. Certo? Se for tiana, antipenúltima e encostada a penúltima, ó, ela é tiana, ó, última, penúltima, antipenúltima. Ela é paroxítona. Paroxítona. Certo, gente? Toda vez que a sílaba mais forte for a última, ela é oxítona. Todas as vezes que a sílaba tônica for a penúltima, ela é paroxítona. E todas as vezes, tiana, que a sílaba tônica, a sílaba forte, for a antipenúltima, ela é proparoxítona. Certo? Aí, na página 15, tem tudo que eu expliquei agora no quadro. Certo? Vamos passar agora, meus amores, para a página 16. 16 e 17, eu vou fazer junto com vocês. Certo? Então, tiana irá apagar o quadro. E vamos praticar agora. Certo? Todos juntos. Vamos lá, vocês irão colocar na página 16. A gente vai praticar, certo? Página 16. Primeiro quesito. Letra A, B, C, D, E e F. Certo, gente? Certinho. Vamos lá, diz assim. Coloque nos quadros a sílaba tônica de cada palavra. A gente vai descobrir juntos. Certo? Vamos lá. Ó, jantar. Não tem como descobrir sem jantar. Mas eu chamo jantar, jantar. E aí? Tar. Certo, conseguiram. Letra B. Mágico, tia. Eu já sei que é um mapa que tia está acentuado. Certo? Letra C. Segredo. 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 Tem que chamar, tá, gente? P, segredo, tia. Já está acentuado. Eu não tenho nenhuma dúvida. Letrinha E. Cifras. 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 E letrinha F, papel. Vocês já sabem que ele foi o mais lindo que Tiana usou. Certo? Na segunda questão, ele diz assim. Pinte a sílaba tônica de cada palavra. Então, o tia vai apagar o quadro. Certo? Para a gente fazer com bastante espaço. Segunda questão. Temos aí a sílaba. Maçã. Não é isso? Temos. Fé. Velhas. Deixa eu tirar tudo menos. Temos. Rápido. Não é isso? Depois temos capitão. 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 Temos. Bisavô. Bisavô? Não. Bisavó. Bisavó. Olha o acento. E por último, temos espadas. Es-pa-da-s. Ele pede para você pintar a sílaba mais forte. E aí? Maçã. Maçã. Maçã, tia. Já se destaca. Certo? Depois. Velhas. Velhas. O? Velho. Velho. Rápido, tia. Eu já sei que é o? Rá. Depois. Capitão. É uma acentuada. Bisavó. Vó. E espadas? Espadas. Espadas. Certo? Ok, gente. Tudo certinho. E o terceiro quesito? Vamos lá? No terceiro quesito. Deixa a tia sair um pouquinho da frente. E vamos apagar o quadro para ir para juntos, né? A gente começar agora o terceiro quesito. Terceiro quesito, tá, meus amores? Quesito 3, na verdade. Distribua as palavras de maneira que a sílaba tônica caia na coluna colorida do quadro. Então, no dia você deixa a Tiana tentar fazer aqui. Essa coluna, tá bom? Um, dois, três, quatro. Quatro. Então, tem assim. XI. Depois. Tem XI. NÉ. LÓ. Certo? No dia de vocês está assim. Depois tem RÁPIDO. RÁPIDO. Então, é isso, meus amores. Então, tem... Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, agora tem mais cinco palavras que vamos escrever. Uma, duas, três, quatro. Tá voltando mais um. Presta atenção. Certo? E agora a gente vai pegar as palavras que estão no quadro. Então, de acordo com a separação também. ESTÔMAGO. Como é que vai ficar? ESTÔMAGO. ESTÔMAGO. Certo? Depois, CA-JU. CA-JU. Essa coluna aqui, ela vai ficar toda preenchida. Por que ela, Tia Ana? É a sílaba tônica. Certo? Então, depois vem TÁ-TU. TÁ-TU. Depois, Tia Ana. VENTO. Eu não posso começar aqui, porque o VEM é a mais forte. Então, vai ficar VENTO. E por último, TRA-BA-LHO. Vamos ler, gente. Vamos dizer. Vamos pronunciar a sílaba forte. Vamos lá? ESTÔMAGO. Certo? CA-JU. CA-JU. TATU. TATU. VENTO. 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 TRABALHO. TRABALHO. Certo, meus amores? Olha só. Tia disse que ia deixar 17 pra fazer com vocês. Mas, eu mudei de ideia. Por quê? Pra essa aula não ficar muito longa. Cansativa pra vocês. Tia Ana vai deixar. Já sei que vocês já sabem. Vocês estão, ó. Nota mil. Vou deixar pra vocês as páginas 17, 18 e 19. Certo? Olha só, gente. Na página... Deixa eu colocar aqui logo no quadro. Tia Ana apagada. Vou explicar pra vocês. Então, as páginas de casa serão as páginas 17, por favor, apaguem classe, 18 e 19. Casa, 9 do 3 de 2021. Olha só, deixa a Tia Ana explicar. O quesito 4 diz, separa as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas na coluna. O 5 diz assim, leia o poema e sublinca um traço as palavras oxítonas e com dois traços as paroxítonas. Certo? Na página 18 diz assim, assinale a sílaba tônica das palavras e você irá classificá-las. Se a sílaba for a mais forte, você circula e diz se é oxítonas, se é proparoxítonas ou se é paroxítonas. Certo? No 7 diz assim, classifique as palavras quanto ao número de sílabas e tonicidade. Então, você irá ver, observar, chinelo. Chinelo é uma palavra o quê? Uma sílaba, trisílaba, tem três sílabas. Você irá colocar trisílaba e quem é a mais forte? Chinelo ou né? Então, ela é o quê? Paroxítonas. Você vai dizer a quantidade de sílabas, classificando em discílaba, trisílaba, monossílaba e policílaba. E depois irá dizer quanto à sua tonicidade. Infeliz, ginoceronte, estômago, caju e rabo. Certo? Mais abaixo tem assim, tarefa de casa, aí zera e o 1 fica assim. Separe as sílabas das palavras, sublinhe a sílaba tônica e classifique. Certo? Se é oxítona, paroxítonas ou proparoxítonas. Na página 19 diz assim, faça um x ao lado da sílaba que pronuncia com mais força. Então, eu tenho aí, senhora, 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 unió. Então, você marca um x, certo? E mais abaixo tem ortografia. Palavras com R, RR e R. Certo? Temos aí, rato, marreco e pirulito. Lembrando que não existe palavras que iniciem com dois R's. Tá bom? Então, vocês irão completar aí com R inicial, dois R's e um R entre as palavras. Certo? Entre as... Ou entre uma consoante e uma vogal, ou entre duas vogais. Certo? Então, vocês irão fazer aí corretamente. Tá certo? Meu quarto ano. Ó, Tiana deseja pra vocês um ótimo dia. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo, quarto ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.